A restauração envolveu equipes da Secretaria de Serviços Públicos e da AFEPOM. Ambos os locais receberam lavagem, pintura e troca das bombas d'água, que estavam danificadas. O Chafariz de Varanas, localizado na Carlos Cavalcante, ainda está em fase de finalização, mas deve ficar pronto nos próximos dias. Já o da Praça Barão do Rio Branco foi finalizado na última semana. De acordo com a Prefeitura, o local estava com a tubulação entupida por objetos jogados na água. Mas agora está novo e pronto para visitação.